E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo, dessa vez eu estou gravando Escape da Pizzaria, é isso aí, eu vou colocar o nome certo aí, porque eu não sei o nome direito isso aqui não, mas eu tô aqui com essa incrível menina largada! O que tá acontecendo, moça, se tá bem? Tá, não, né? Gente, pra mobile esse jogo pesa, hein? Não consigo jogar com Murilo, até jogaria, mas é muito pesado, desce o elevador, desce, desce essa bagaça, vamos fugir do pizzaiolo doido, ó, assassino, pizzaiolo assassino, ele é assassino, haha, nossa, que piada merda, né? Olha aqui, ó, tem vários corpos caindo, gente, pesado, oh my god, super normal, né? No meio de uma pizzaria tem um monte de armadilha de urso, tá ligado, aleatoriamente, tipo, no meio da pizzaria, mano, ai meu Deus do céu, corre, 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 ai meu Deus, bicho, cada bicho, ai, ai, vai, 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 demônio, demônio, Sai, desgraça, capeta, satanás, demônio, ai, ele corre rápido, socorro! Fugi, gente, agora eu tô no... Caralho, agora eu tô no esgoto da pizzaria, ah, posso vir pulando pros cantinhos, saquei... Thank you, Blacks, YouTube, ah, não tem uma placa dessas pra mim, tá vendo, mó sacanagem... Queria uma placa dessas com a minha cara ali, sou mal fashion, velho... Nada a ver, gente, minha voz tá meio roupa, não repara não... Ah, tô meio gripado, tá meio chovendo aqui na minha cidade, não sei o que tá acontecendo... Ai, que que é isso? Que bicho endemoniado... Ih, é um vidro! Ah, mentira, mano, esses caras é muito gênio, né? Eita, o bicho tá com a... Eita, tá com a cabeça... Vai dar isso, vai dar uma dor no pescoço, menino... Vai ter um torcicolo do brabo... Eita, gente do céu... Pessoas mortas... Ah... Ah... Uma iranha... Tô sem som no jogo, não tá me dando medo, peraí... Mano, uma iranha passou por aqui, velho... Calma aí, como é que eu passo por aqui agora? Ai, é... É, eu não posso bater com a cabeça aqui, né, gente? Como é que eu faço aqui, hein? Talvez possa sim... Eita, calma aí... Mini... Desgrama! Agora eu vou fazer aqui, ó... O pro player do... Dos parkour... O pro player dos parkour... Se liga, se liga, mano... Uh, uh, uh... Demônio! Agora vai... Agora vai, ó... Eu confio, hein... Eu confio, eu confio... Mas que desgraça! Não, em primeira pessoa é impossível, gente... Vou fazer sem... Sem... Sem o pro player mesmo... Vou fazer só no normalzinho, ó... Se liga, se liga... Ó... Ó... Passei! Passei! Passei, Alec! Cai aqui embaixo... Não! O boneco encostou na teia e morreu! Agora eu caí de 12 metros! E tá suavão, né? Eu não vou encostar nessas placas de coisas... Eu acho que eu morri! Tá, calma... Então eu vou... Vou por aqui... Que é mais seguro... Se eu encostar eu morro... Acho que são sim... Então tá... Vou ter cuidado aqui também... Filha da... Mãe! Boa! Eu não encostei! Desgraça! Calma aí... Vou conseguir, hein? Foi! Passei! Desgraça! Traga! Agora... Gente, essa pizzaria é muito louca, né? Não faz nenhum sentido... Que pizzaria é essa? Que tem um cano que sobe... Gigante... Com vários canos em volta... Onde tem um buraco... Pro infinito e além... Essas lojas... A lógica dos jogos do Roblox... Não... Não tem lógica... A lógica mais sem lógica da minha vida... Calma aí... Deixa eu arrumar meu mouse aqui aí... Pronto... Agora vai, hein? Ih... Pera... Ah não... Ali embaixo é o... O bagulho da parada... Desgrama! Ah não, gente! Vai! Praga! Vágar! Tá indo, hein? Consegui, consegui, consegui! Consegui... Agora é só sair! Vamo, 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 vamo Vou subir a escada, ó o cano do Mario Que Mario, hein, galera Tá ligado Que Mario Chegar ao vento Que vento? É ventilação? Ai, não Que que é isso? Ai! Não Tô, tô, tô tranquilo, tô tranquilo, tô tranquilo Será que é bicho ruim? Mas vai tomar no seu Mano Bicho chato, viu Eita, preula Ah, ele pode pular por cima da mesa também Vai se ferrar, mano Ó, eu tenho aparentemente que dribar ele Dribar isso Tem que dribar ele Aqui, ó Ó Aqui, ó Daí agora eu venho aqui e vai pro cacete Bicho chato Não, mas é da primeira vez lá, gente Eu quase não vi de uma coleçãozinha Eu não esperava que esse bicho fosse vindo Ainda tem essa risada maldita de fundo Maldito Gêmeo, vagalume É, genocida Tô pensando em adjetivos Agora vai Consegui Demônio encarnado Vai tomar no seu Não pode xingar palavrão, gente Então a gente tem que ir inventando, tá ligado? Tem trava no shift? Por favor Eu acho que não Se tiver trava no shift, tá ligado? Tem Ótimo Ô, meu Deus Tá Tá, calma Então dá pra mim ir fazendo assim Deixa Deixa aqui Ah, que merda, cara Ah, beleza Travou na Desgraça Sai Destrava do shift Demônio Ai Ai, pera Aê Foi Super normal também Numa pizzaria tem um monte de laser, né, gente Quem nunca foi numa pizzaria Tinha uma porrada de laser Tipo, super normal, né Lagou, lagou essa merda, lagou essa merda Ah, cara, não Alô Minha mesa adora Não, minha mesa me ama demais O tanto que eu já soquei ela Só Só por causa desses vídeos que eu passo raiva Aê Desgrama Ai, que susto Que isso Vocês estão bem? Deixa eu encostar neles pra ver o que acontece Nada Nossa, gente Você tá meio estranho, hein, moço Deixa eu te dar uma ajuda Eita Como assim, mano Eita Eita Acho que eu não posso falar Eita Meu Deus De céu O que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Esse jogo é só um pouquinho Então, moço Que culpa de cabra me dá? Ah, jogo Você tá brincando comigo, né Deixa eu pegar O jogo não deixa, gente Peguei, peguei Peguei dele Aê Ai, que bonitinha A animação, gente Jogo bem feito Tirando por isso aqui, né Nossa Ai, gente Adorei essa parte Tudo bugado Vamos subindo Ih, dá pra comprar Dá pra comprar pet, hein Dá pra comprar Eu Dá pra comprar um Bicho muito estranho Muito bombado Bombadão da academia Gente, um alienígena Mas Eles são meio caros, hein Deixa eu pra lá Bora, elevador lerdo Viu, gente Bora, filho Do compressor, irmão Tenho que gravar isso aqui Logo pra postar Ah, opa Morri Morri Como? Como? Não, como? Como é que faz? Nossa Amiga Ah, velho Vai pra merda, cara Não, não é possível Não tem como isso, não Desgraça Ah, ó Vamos ver quanto Ah, tá com os minutos de broto só Não Ah, vai Vai Desgraça Vai Vai Mapa Gente É por isso que É isso aqui Também, né Caraca Que violência Gente Você nem se pode mostrar Não, tô brincando Pode, né Pelo amor de Deus Youtube Pelo amor de Deus Youtube É só um joguinho Tem nada de mais Youtube Ó Aqui O negócio É seco Ai Como assim Eu tenho que Socorro Não Sai Vai bater corpo em mim Aqui Não vai ser legal Não Os corpos Gente Ai, gente Que fase mais difícil Credo Ih, o que é isso aqui Ô Não tô muito afim De ir lá não Hein, mano Destruir Esta Maneira Ué Ah Não Sai 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 Não Agora Eu tô indo Pro lugar Onde Eu já tô Marcado Minha presença Olha lá Eu tô indo É pro inferno Oxi O inferno Tá Diferente Tem que fazer Parkour No inferno Claro Que Ou Mas é Difícil Né Aí Nossa Tinha um Negócio Aqui Ó Bem Ah Não Não Tinha Não Tinha Nossa Gente Acho Que eu tô Ficando Louco Tá Vendo Não Vamos Pro inferno É Ruim Tá Vendo No inferno Você Morre E Daí Você Revive E Você Volta Pro inferno Daí Fica Esse Cico Infinito Não É Legal Desgraça Porque Quando Você Morre Você Vai Pro inferno Daí Você Revive Morre Revive Morre Você Fica No inferno Eu Não Sei O que Tá Conto Sendo Gente Esse Vídeo Tá Mais Aleatório Possível Não Vai Calma Não Esse Vídeo Mais Aleatório Possível Desgraça Ah Mano Na Moral Olha Só Vocês Aí Vocês Ficam Fazendo Passar Raiva Com Esses Jogos Que Vocês Gostam Desses Jogos Que Pelo Amor De Deus Viu Então Já Respeito A Minha Pessoa Se Inscreve Deixa O Like Compartilha O Video Tipo Sininho Aí Pra Receber As Notificação Nessa Bodega Véia Também Pelo Amor De Deus Só Me Ferro Eu Ia Falar Um Pobro Não É Grosso Aí Não Pode Né Youtube Não Tá Deixando Então Só Me Ferro Isso Aí Eu Acho Que Dá Pra Ficar Por Aqui Não Precisa Travesar Essa Floresta Terrivelmente Assustadora Né Ai Eu Vou Hein Gente Fui Ai Ai Eu Escutei Tá Três De Mim Não Ué Tô Tranquilo A 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 Jogo Não É De Deus Jogo Não 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 É Possivel Será Que Tem Como Burlar Não Não Tem Corre 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 Eu Veio Pelo Cantinho Pelo Jeito Ele Vem Do Outro Lado Então Então Vai Dar Ele Travou Ali No No Bagulho Da Da Á Á É É Aqui Que Eu Tenho Passar Ah Consegui Pobô É Isso Galera A Gente Chegou No Parquinho Uau Que Divertido Tá Vamos Ver O que A Gente Tem Aqui Jumppad Meu Deu Ai Faz um Barulho Até De Quebrar A Perna Gente Pesado Isso Aqui Olha Que Balança Legal Eita Gente Meu Deus Se Você Gostou Se Inscreve Deixa O Like Compartilha O Vídeo Meu Amor E Fui Tchau Tchau Tchau